Não tem nada melhor do que sem a máscara, hein? Ah, não. A gente fica, a gente usa porque é preciso, mas pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo que esse próximo ano a gente, né, caiam as máscaras, né? Falando que nós estamos vendo na igreja coisa que era o impensável, né? Aceitar cristão mascarado e o uso contínuo de álcool na igreja, né? A gente brinca assim que... É. Mas é verdade, né? Coisa que era proibida, agora está se tornando uma coisa normal. Queridos, eu vou convidá-los. Eu, assim, me sinto em casa, primeiramente porque fiquei sabendo que os pastores aqui da igreja, né? Fábio e Robson, não é isso? Nesse caso, o Fábio é do Espírito Santo, e o Robson é carioca, mas passou mais tempo lá no Espírito Santo, né? Então, e a gente tem a oportunidade também de ver algumas irmãs, algumas irmãs aqui, que eram lá da igreja do Riacho Fundo, né? E que acabaram vindo pra cá, gostaram tanto, né? Porque deixaram do Rio no Riacho Fundo, né? A gente, tudo bem, né? A gente aceita isso, né? A gente já coloca o seguinte, né? Já contabilizou essa perda, né? Mas é pro reino, é tudo igual. Queridos, Nós vamos abrir a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Romanos. Eu sou pastor da igreja presideriana do Riacho Fundo, então a gente veio pra cá, já vai fazer 21 anos, foi o período, então, da organização da igreja, e também sou professor no seminário nesse mesmo período, na cadeira de história da igreja. Então, eu acabo ministrando história da história da Idade Média, história da Reforma, história da IPB. Então, estamos aí, né? O que precisa, juntos aí, aprendendo cada vez mais, porque é um verdadeiro aprendizado. Cada tempo que passa, a gente vai aprendendo coisas. Então, é uma coisa muito legal a gente ver o compartilhar com os alunos que trazem algumas informações hoje. A gente percebe que, através aí, como está falando de tudo que a pessoa pode pesquisar, já vem pra sala de aula com algumas informações que a gente fica de queixo caído, né? E aí, então, a gente tem que preparar um pouquinho mais, porque, senão, eles acabam pegando a gente pelo pé. E aluno gosta de pegar professor no pé, né? Ainda bem que crente não gosta de pegar pastor, né? Crente respeita pastor. Queridos, Romanos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo de número 17, mas nós vamos fazer menção também alguns outros versículos do 18 a 23. Eu vou convidá-lo, se você puder colocar-se em pé, e nós faremos a leitura da seguinte forma. Ok? Então, eu estarei lendo os versículos de números pares e os irmãos de números ímpares, de 8 a 17. E depois, nós vamos fechar todos juntos, voltando para o sétimo. Tudo bem? Fácil, né? De 8 a 17. Eu começo, os irmãos continuam, depois todos juntos, nós fechamos com o versículo 7. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirva em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que, em vossa companhia, recíprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me populise ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Diz o que é a justiça de Deus que revela no Evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé. Todos o, sétimo versículo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos mais uma vez falar com nosso Deus. Vamos estar convidando a nossa irmã Silene para nos dirigir até a nossa oração. Senhor Deus e amado Pai, louvado e bendito seja o teu nome. Nós te glorificamos, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Pai, agora, no nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor aceite esse culto. Senhor, com o aroma suave as tuas narinas, Senhor, que esse culto seja para o nosso aprendizado e o Senhor venha falar nos nossos corações aquilo que o Senhor guardou para nós nesta noite. Perdoe os nossos pecados, seja como o pregador da noite, Senhor, teu servo e que o Senhor use o Senhor como instrumento fiel a ti. Nós te pedimos e te agradecemos no soberano nome de Jesus. Amém. Amém. o poder se sentar aqui. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. essas palavras saltaram da palavra de Deus da epístola de Paulo aos romanos como alguma coisa que incendiou a mente e o coração de Lutero. e será que o Evangelho é o poder de Deus? Século XVIII do meio do século XVIII para o final nós tivemos o que nós podemos falar falando na Europa pelo menos uma série de intervenções divinas causando avivamento na Alemanha e o litismo. Tivemos também falando nos Estados Unidos o grande avivamento, mas tivemos na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, também um outro avivamento no período de Wesley. e esse avivamento que aconteceu ali nas Ilhas Britânicas diferiu bastante de algo que estava acontecendo do outro lado do Canal da Mancha. Na França uma revolução estava acontecendo. Literalmente cabeças estavam rolando, eram cortadas na guilhotina e o que chama atenção é que os ideais que transporam, que ultrapassaram o oceano e chegou nos Estados Unidos levando inclusive a primeira grande prova o primeiro grande teste dos ideais nesse caso em francês de liberdade veio com os americanos quando eles se libertaram dos ingleses e agora então eles sentiram essa experiência e eles começam a colocar em prática mas tudo então valorizava a liberdade humana e na França chegou ao limite por isso que tudo aquilo que existia acabou e é interessante porque foi uma revolução em todos os aspectos o próprio sistema métrico que nós temos hoje em boa parte do mundo vem nesse período mas nós vimos que na Inglaterra isso não aconteceu o Canal da Mancha que é uma distância muito menor entre o oceano que fossemos comparar com os Estados Unidos por que essas ideias libertárias não chegaram lá na Inglaterra estava acontecendo um avivamento o avivamento que a gente fala Wesleyan isso foi de 1735 a 1791 a revolução francesa como todos nós sabemos é muito fácil de gravar 1789 então a gente pega e a grande diferença é que enquanto na França o objetivo era a liberdade total do homem nas ilhas britânicas a liberdade se encontrava em Cristo Jesus o poder do evangelho vai mostrar que o diferencial para mudar o mundo não está no homem nem nas leis que o homem tenta impor com as suas ideias ideologias ideais filosofias que por sinal a França era riquíssima nisso mas vai estar em Cristo Jesus e quando nós olhamos o apóstolo Paulo está agora escrevendo aos romanos e ele então vê essa igreja que inexplicavelmente surgiu ninguém sabe colocar a origem dela provavelmente é quando aconteceu o pedecose alguns soldados que estavam lá acabaram indo para a capital que estavam lá em Jerusalém a capital do império e levaram ali o evangelho provavelmente eles falam que seria essa a origem mais lógica interessante que essa epístola Paulo escreve no ano 55 e ele jamais poderia imaginar que estava muito perto dele e aquela cidade que ele sonhava ir porque ele mesmo diz eu tenho desejo de visitá-los eu tenho desejo de compartilhar os dons com você eu tenho desejo de crescer na fé com vocês foi 55 atos dos apóstolos vai registrar é tanto que no final de atos dos apóstolos vai falar Paulo lá em Roma isso demorou talvez dois três anos no máximo para que acontecesse Paulo nunca poderia ter essa ideia que estaria tão rapidamente em Roma mas Deus estaria providenciando todas essas coisas o fato é que Paulo vai escrever essa epístola que sem dúvida nenhuma é a epístola que mais mexeu com vidas e que mais transformou o mundo se você for olhar muitos foram influenciados podemos falar por exemplo que vidas que foram impactadas podemos falar de Agostinho podemos falar de Lutero podemos falar de Wesley vamos parar por aqui porque depois chegou a influenciar também alguns teólogos liberais mas se falar o pessoal foi com medo então vamos deixar os liberais para lá mas influenciou na verdade uma epístola que foi escrita de uma forma magistral não existe nenhum outro livro na Bíblia que contenha tanta teologia de uma forma tão clara tão óbvia que a gente pode falar o seguinte que serve para até os nossos dias enriquecer os nossos corações e Paulo ele escreve com um propósito bem definido tudo que ele coloca em mente ele fala que é o Evangelho de Cristo Jesus o Evangelho de Cristo Jesus é o maior poder revolucionário que o mundo já conheceu não existe nada igual é algo que transforma a vida transforma famílias transforma cidades transforma países transforma continentes isso já aconteceu e continua acontecendo nós muitas vezes não temos consciência de onde o Evangelho tem sido pregado e mudanças que tem acontecido em vários lugares muitas vezes nós só aprendemos de avivamento depois que eles são escritos que entram nas páginas dos livros de história mas nós sabemos que Deus continua trabalhando Deus continua movendo e se nós vamos pensar nisso aí como aconteceu no passado também continua hoje queridos nós não podemos de forma nenhuma deixarmos de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus porque é o poder de Deus para a salvação do pecador em cima dessa temática o apóstolo Paulo vai trabalhar essa epístola o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do pecador mas quando ele está pensando nisso ele está falando agora para uma igreja que ele não viu nascer mas que ele desejava ardentemente ir até lá mas o interessante é que essa igreja bem nova ela já estava se tornando conhecida porque era uma grande capital mas também pelo testemunho de vida a igreja em Roma sem dúvida nenhuma era composta tanto de judeus mas também como gentios dentro de uma linguagem que nós pudéssemos estar falando judaica mas se nós vamos perceber Paulo aqui ele usa uma linguagem também quando ele vai falar acerca de gregos de bárbaros que não falavam esse idioma e ele vai estar falando de pessoas sábias e de pessoas ignorantes falando que não importa o conhecimento que possa ter porque Paulo sabia muito bem que a igreja de Roma era uma igreja marcada por pessoas que tinham uma influência muito grande judeus mas também gregos romanos e muitos outros porque era uma cidade uma capital cosmopolita e sendo assim então na igreja em Roma encontrava pessoas de vários lugares de vários países de várias cidades e ele começa falando que este poder transformador do evangelho de Cristo Jesus ele atingiu em primeiro lugar ali a igreja em Roma o poder do evangelho de Cristo ele então esse evangelho ele tem poder para transformar qualquer igreja em qualquer lugar em qualquer momento significa que não importa o tempo não importa o local Deus é o senhor da igreja e Jesus Cristo ele tem o poder de transformá-la como ele já fez porque essa transformação foi realizada o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui com a chamada a teologia da justificação juntamente com a teologia da santificação mas ele praticamente ele lança tudo em cima da justificação e ele fala justificação é um ato divino que vai imputar sobre o pecador fazendo com que de tal forma o pecador receba todos os benefícios em Cristo Jesus porque uma vez que nós somos declarados justos na verdade nós estamos caribados nós estamos selados com o Espírito Santo e nós pertencemos a ele é impossível os dons de Deus são irrevogáveis uma vez pertencendo ao Senhor nós pertencemos ao Senhor para sempre a justificação não é algo que nós podemos estar falando o que nós fazemos ou deixamos de fazer mas a justificação tem aquilo que Jesus Cristo fez na cruz e agora pelos méritos deles é imputado a nós sendo dessa forma então a gente percebe que foi uma mudança radical o cristianismo ele nasce lá em Israel lá em Jerusalém quando a gente fala ali e era considerado uma seita do judaísmo como existiam outras seitas é tanto que no começo eles eram chamados de O Caminho e mais tarde lá em Antioquia eles vão ser chamados de Cristãos que literalmente seria Cristianos ou Cristianos que não seria na verdade um título muito legal porque no original significa Os Fanáticos de Cristo e quando nós olhamos para isso nós vimos que o judaísmo tentou conter essa nova seita que estava surgindo por favor quando eu estou falando isso nós estamos falando dentro da visão de religião daquela época é lógico que nós não consideramos Cristianismo como seita mas para ele sim era mais um grupo dentro e o que chama atenção que a forma com que o Cristianismo vai trabalhando vai crescendo deixa muito claro aquilo que Jesus Cristo falou que não é possível colocar um vinho novo em um outro e velho nem é possível colocar um remendo novo em uma roupa velha e hoje em dia nem mais se coloca remendo em roupa velha quando rasga fica mais bonito por isso que as calças rasgadas estão na moda são mais bonitas são mais caras pode ser mais caras mais bonitas vamos esquecer brincadeira senão a mulherada vai ficar com raiva brincadeira isso aí é questão de moda cada um segue o seu estilo eu até estou pensando quando rasgar alguma calça eu tenho que usar mas não sei se vai ficar legal quem sabe se pintar o cabelo mas a gente olha para isso não foi possível porque na verdade vai acontecer um concílio que vai ser o marco zero o concílio em Jerusalém ali queridos foi o que nós podemos falar a decisão porque se prevalecesse os cristãos judaizantes eram judeus que se converteram ao cristianismo mas queriam impor ao cristianismo uma nova religião uma nova seita um novo grupo aquilo que o judaísmo guardava e aí eles falaram o seguinte o concílio de Jerusalém vai falar não isso pertence a nós aos judeus aos gentios não pode e a decisão do concílio de Jerusalém deixou bem claro que aquilo que o judaísmo tinha como meta que defendia era para os judeus e ali então nós vemos a abertura aquilo que vai fazer com que o cristianismo possa receber então a liberdade espalha-se cresce atinge vai passando de Samaria vai chegando em outros lugares chega ao confinho da terra e vai crescendo vai crescendo então o que nós percebemos ali é que o evangelho de Cristo e Jesus ele tem um poder transformador nós não estamos falando que esse evangelho não estava lá no Velho Testamento sem dúvida nenhuma só é que o judaísmo na verdade acabou fechando a visão judaica era extremamente ilimitada por isso que os próprios cristãos e até mesmo os seguidores de Cristo de imediato não entenderam o apóstolo Pedro teve que se explicar quando entrou na casa de um gentio e a grande desculpa a grande sacada dele foi o seguinte eles receberam o Espírito Santo eu não podia deixar quer dizer ainda bem que o Espírito Santo se manifestou senão ele estava enrolado e aí começou a mostrar o seguinte a transformação foi ampla o cristianismo fez com que a igreja não somente em Jerusalém mas em todos os lugares ali começasse agora a ter uma dimensão que jamais o judaísmo teve como é que está o judaísmo no mundo quantas sinagogas nós encontramos para você ver e quando nós olhamos agora para o cristianismo se tornou a maior religião do mundo quando nós vimos isso a igreja então ela percebeu que não podia limitar-se a uma estratégia missionária que foi muito usada pelos judeus que na verdade embotava o poder do evangelho porque tudo estava ligado ao templo tudo dependia do templo porque o culto judaico ele na verdade só acontece no templo por isso que quando o templo foi destruído no ano 70 não existe ainda não existe mais culto existe na verdade nas sinagogas mas não é um culto judaico porque para ter um culto judaico tem que ter altar certo para que também possa ter derramamento de sangue sendo que quando nós vamos ver que isso vai romper e agora a gente volta para esse caso para aquilo que nós podemos falar para a reforma protestante que vai resgatar essa visão da igreja primitiva nós não precisamos de templo para adorar a Deus porque quando a igreja foi perseguida ela foi adorar a Cristo Jesus ao nosso Deus nas catacumbas de romba nas florestas nos lugares mais distantes se aqui não existisse templo que por sinal ficou muito bonito mas também nós adoraríamos ao nosso Deus do mesmo jeito poderíamos ajudar na rua poderíamos adorar na rua poderíamos adorar em qualquer lugar o fato é que a visão de culto do povo judeu vitolava ao templo tudo tinha que ir ao templo orava-se virado para o templo tudo que falava era o templo é tanto que para eles no templo estava a glória do Senhor é tanto que quando aconteceu alguma coisa eles falavam o templo está aí glória do Senhor o Senhor está conosco limitar a presença de Deus a um lugar é restringir o poder do evangelho de Cristo Jesus então a gente percebe que a igreja agora com essa nova visão que faz nesse caso aí que vai ser descoberta isso porque com o passar do tempo a igreja vai perceber isso porque no começo queridos é interessante que a igreja os novos convertidos ao cristianismo que nesse caso era nova seita que era o caminho eles iam para o templo inclusive faziam vários milagres e sinais lá no templo mas depois isso foi raliando com o passar do tempo isso foi ficando de lado porque que aconteceu o próprio judeus vão empreender as perseguições aos judeus convertidos ao cristianismo e nós vamos ver que um deles vai se tornar o primeiro mártir do cristianismo morto por judeus que aqui mesmo esteve a primeira perseguição à igreja de jesus cristo vai acontecer com os judeus onde eles vão começar é tanto que nós vamos ver que a igreja que estava em jerusalém vai se espalhar certo e só ficam os apóstolos ali a gente percebe que a visão foi tão inovadora e o próprio deus impulsionou a igreja para isso para que ela pudesse entender o seguinte que não pudesse ficar presa a uma visão antiga obsoleta antiquada que era de a presença de deus unicamente em nenhum lugar nós na verdade com a reforma protestante resgatamos essa visão não existe mais altar por isso que nas igrejas reformadas existe culto altar é lugar de sacrifício e o sacrifício de jesus cristo já foi perfeito cabal e completo mas nós temos símbolo nós temos cântico tudo bem mas se você levar para a teologia reformada está equivocado é tanto que os templos que foram construídos foram tomados que eram da igreja católica os altares foram abolidos e passou então a ter o púlpito e o púlpito não ficava no meio porque a centralidade era da bíblia o culto fealmente ficava à direita ficava de um lado é tanto que se você for e eu até faço isso faço esse convite se você for em genebra vale a pena ir vale a pena conhecer coisa maravilhosa você vai ter uma oportunidade de ir na igreja de Saint Peter que nesse caso aí Saint Pierre desculpe aí que vai ser o seguinte que você vai ver claramente o púlpito onde Calvino pregava ali à direita mais alto no nível mais alto para todas as pessoas alcançarem mas à frente ficava somente a bíblia centralizada porque a ideia foi o seguinte a bíblia é o centro porque a bíblia é o evangelho de Cristo Jesus e aponta para o nosso Senhor ninguém nem um pregador pode tomar esse lugar é lógico quando nós passamos o púlpito para a frente isso não quer dizer que nós estamos tomando o lugar a centralidade do culto porque nós sabemos que independente da direita da esquerda no meio nós temos o nosso culto que é cristocêntrico se não acontecer isso nós estamos incorrendo em um erro queridos a visão foi transformadora e fez com que a igreja na verdade ela não ficasse presa a um lugar como o judaísmo ficou preso a um lugar no templo todo mundo tinha que ir ao templo e vocês percebem irmãos que essa ideia vai se tornando obtusa sabe por quê? porque a partir do momento que o evangelho é pregado que as pessoas estão sendo salvas estão sendo transformadas vai chegar o momento na história da igreja isso aí no quarto século quando um imperador se converte ou não uns acham que sim outros acham que não bom essa dúvida a gente só vai tirar no céu se chegar lá e estiver lá ele se converteu se não estiver lá Constantino ele não se converteu né então a gente tira essa dúvida mas fala o seguinte a igreja se tornou oficialidade estatal passou a ser ligada ao império romano e aí o que é que acontece ficava muito bem ser cristal outrora perseguido agora está muito bem o imperador era então se eu for também eu estou numa boa né essa conversão de aparência ela só prejudica só atrapalha o que é que acontece nós vemos que a igreja começou então a sofrer influência do Estado inclusive na própria teologia o concílio de Jerusalém vai acontecer ali quando a gente fala eu acho que era no ano 40 e pouco alguma coisa assim 49 e vai acontecer um outro concílio que é considerado o ecumênico um grande marco na história da igreja que é o concílio de Nisseia 325 onde a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente se reúne para tratar de coisas ligadas aquilo que alguém comece a questionar a divindade de Cristo e não podia de jeito nenhum Cristo não era menor que o Pai eram iguais sempre foram e são iguais aí quando a gente olha para isso a gente vai percebendo que as mudanças vão acontecendo no 787 no 8º século a igreja do Ocidente e do Oriente tem uma disputa ferrenha sobre iconice e a partir dali a igreja do Oriente toma um e a igreja do Ocidente toma outro quando a gente fala do Oriente Constantinopla do Ocidente Roma e o que que acontece as imagens começaram a ter um lugar de destaque e a gente fala para tudo isso e a gente percebe que a visão transformadora de culto acaba transformando a nossa vida que transforma a nossa família que transforma o nosso país porque se Deus o nosso Deus trino ele está em todo lugar seja na minha casa seja no meu trabalho seja no meu namoro seja no meu novato seja na minha empresa e tudo o que eu fizer na verdade eu vou fazer para a glória de Deus porque se eu não fizer na verdade eu estou incorrendo em erro porque se o nosso Deus ele é digno de toda honra toda glória e todo poder e o culto manifesta isso com a nossa vida então significa que não existe um lugar onde o nosso Deus não esteja presente e não existe um lugar onde nós não estejamos cultuando a Deus não existe entende né então a gente começa a perceber o seguinte que essa visão transformadora fez com que a igreja pudesse estar alcançando as vidas em todos os lugares e isso praticamente foi o seguinte é algo extremamente inovador porque nenhuma outra religião traz essa ideia você vai perceber o seguinte já no sétimo século quando a gente fala quando o islamismo vai estar surgindo ele surge com uma visão ultrapassada também tem que ir para a Meca e nós não falamos o seguinte não precisamos ir para Jerusalém se você quiser você pode ir mas você não tem necessidade em Jerusalém para adorar a Deus você pode adorar a Deus onde você estiver isso então acaba mas essa visão foi tornando fechada sabe por quê? durante a Idade Média novamente vai voltar a visão para Jerusalém e as pessoas começam a colocar Jerusalém em alta conta alguns lugares vão ser chamados de santuários e por isso que na Idade Média vão aparecer então que nós vamos estar falando sim vai ter oportunidade de visitação onde eles estão fazendo as suas peregrinações o grande alvo do cristão na Idade Média era ir a Jerusalém quem não pudesse ir a Jerusalém podia ir a Roma já era um monte demais mas também tinha outros lugares Compostela não é isso? tinha outros lugares que foram começando a se tornar famosos aquela visão de um santuário um lugar onde Deus se manifesta onde a presença de Deus é diferente isso é voltar aos velhos rudimentos a reforma protestante acabou com isso e fez sabe o quê? onde quer que você estiver você pode adorar a Deus porque agora Martim Lutero vai trazer de volta uma visão que foi que aconteceu que aconteceu na igreja primitiva sacerdócio real de todo cristão você não precisa de um sacerdote você não precisa de ir em nenhum lugar santo para você adorar a Deus na sua casa no seu quarto na nossa igreja nós podemos adorar a Deus essa visão fez com que a igreja protestante pudesse novamente crescer e fazer com que o mundo pudesse se alcançar e hoje nós vemos que em vários lugares a igreja protestante tem crescido assombrosamente ao ponto da igreja católica começar a fazer um monte de concessões o que nós queremos falar com isso é o seguinte não podemos voltar aos velhos rudimentos se a igreja cresceu foi porque o evangelho de Cristo Jesus tem poder transformador em primeiro lugar na igreja tem que começar aqui começar com a gente transformando as nossas vidas por isso que eu estou falando o seguinte você não precisa deixar a sua igreja para ir para uma igreja avivada porque na verdade toda igreja deve se tornar avivada toda igreja tem que estar envolvida com a obra e nós podemos falar o seguinte nós precisamos ser também agentes transformadores agentes de mudança e começar também a orar influenciar então primeira coisa o evangelho transformou a vida da igreja daquela época por isso que Paulo escrevendo os romanos ele fala claramente que no versículo oito ele diz primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós porque em todo mundo em todo lugar é proclamada a vossa fé então a igreja de Roma era uma igreja forte na fé uma igreja que mesmo estando numa capital que estava ali praticamente como nós podemos falar marcada por diversas religiões porque uma marca do império romano é que ele conquistava os povos mas ele aproveitava também tudo aquilo que era dos povos e trazia então fazia com que nós pudéssemos estar pensando que a religião romana na verdade é uma religião como se fosse greco-romana então tinha ali o que era chamado panteão dos deuses então é tanto que a gente fala que os gregos e os romanos estiveram muito juntos nesse aspecto então todo tipo de deus que existia eles levavam é tanto que Paulo quando chega em Atenas numa viagem missionária ele encontra um altar e ele fala olha é esse deus desconhecido até o deus desconhecido eles fazem um altar pode ser que exista um deus que a gente não conheça e Paulo falou é esse que eu prego queridos o evangelho tem poder para transformar a igreja seja ela onde ela estiver em qualquer momento então nós vemos como que Deus também tem feito da mesma forma que fez com a reforma protestante quando Lutero em 31 de outubro de 1517 vai dar início a uma grande mudança ele jamais poderia imaginar que ao fixar as 95 teses ali na porta lá do castelo de Wittenberg pudesse estar mudando tudo isso eu recebi até de um colega uma charge é charge porque na verdade quando é uma brincadeira a primeira coisa é que charge não tem o objetivo de ser totalmente correto é uma brincadeira então ele mandou para mim quem falou vem aí Jolson aí tem Lutero e Calvino conversando aí Lutero vira para Calvino e falou mesmo assim olha Calvino nós somos 100% reforma eu com 95 teses e você com 5 pontos aí eu quase que falei você está aqui de brincadeira comigo você fez isso para me testar porque primeira coisa Calvino não escreveu os 5 pontos na verdade isso vem logo depois foi bem mais abrindo no cinto de dó mas como era charge era brincadeira eu achei legal tudo bem a tirada foi muito boa nós somos 100% reforma eu com 95 teses e você com 5 pontos calvinista queridos a reforma protestante não transformou só a Europa a reforma protestante alcançou é tanto que chegou ao nosso Brasil que chegou na nossa cidade que chegou na nossa casa antes eu conhecia a igreja mas não conhecia o evangelho é uma diferença muito grande nem sempre a igreja prega o evangelho nem sempre a igreja anuncia o evangelho de Cristo Jesus quando eu tive a oportunidade de conhecer o evangelho de Cristo Jesus houve essa transformação então vamos lá o evangelho tem poder transformador para a igreja mas o evangelho de Cristo também tem poder justificador para o pecador o versículo 16 e 17 fala isso porque é vem sobre a nossa vida e altera tudo mexe muda completamente e começa e começa com algo que é a gente fala no nosso interior mas na verdade a grande mudança não começa no nosso interior a mudança começa na cruz nos decretos de Deus nós somos justificados bem antes da fundação do mundo e uma vez justificados essa justificação é imputada a nós em Cristo Jesus o que é isso é muito interessante porque quando Paulo trabalha a ideia do pecador ele vai falar sobre essa ideia da justificação é interessante que mais a frente ele vai tratar de santificação mas a ideia principal é de justificação porque é o seguinte enquanto a santificação diz respeito à presença do pecado na minha vida a justificação fala nesse caso da condenação que existia no pecador antes mesmo de ele nascer porque através de Adão e Eva todos nós somos pecadores não existe ninguém consegue se desvencilhar disso a partir do momento que Adão e Eva caíram agora passou para todos e o que acontece e a gente percebe que inclusive isso acompanha e passa de uma forma misteriosa que nós não conseguimos a teologia tentar explicar mas não consegue também ser tão é clara nesse aspecto é tanto que existe pelo menos algumas vertentes pelo menos três de falar da origem do pecado quando se transmite o pecado para a pessoa aí o que acontece quando mostra sabe o que é que sem que nós entendamos nós nascemos em pecado Davi fala isso no salvo eu nasci em pecado e iniquidade me concebeu minha mãe aquela ideia de que a criança é um anjinho é totalmente equivocada a primeira coisa é que anjo é uma outra criação de Deus homem é uma criação anjo é outra anjo não se torna homem nem homem se torna anjo então uma outra coisa que a gente percebe nesse aspecto é que a justificação ela tem a ver com a condenação desde lá da queda dos nossos pais agora todos estão condenados é tanto que o apóstolo Paulo escrevendo mais a frente ele fala não há um justo se quer todos se extraviar todos carecem da glória de Deus então a gente percebe que a mudança na nossa vida começa através da justificação daquilo que Jesus Cristo foi mas peraí mas só é que Jesus Cristo no momento ele morreu na cruz mas nos fala a palavra de Deus que antes da criação do mundo ele já tinha sido crucificado aí nós entramos naquilo que nós falamos são os decretos de Deus mas o que eu quero dizer é que de repente nós confundimos justificação com santificação justificação tem a ver com a condenação do pecador tá e a santificação tem a ver com o pecado que o pecador comete por isso que aqueles que foram justificados eles são santificados não há possibilidade de alguém que é justificado não seja santificado e essa santificação então agora chega até nós por isso que os nossos pecados eles estão perdoados em Cristo Jesus é lógico que a participação do homem na doutrina da salvação é nesse processo de santificação onde eu vou exercer dia por dia a minha obediência aos mandamentos do Senhor mas o fato de eu desobedecer eu não perco a salvação porque é impossível porque eu já foi justificado e essa justificação era imputada ela é decretada então não é por aquilo que eu faço queridos chegamos em um ponto que a gente quer trabalhar também tem que ser rápido porque nós falamos o seguinte depois da reforma protestante vai passar alguns anos praticamente a gente fala aí e vai ter chamado o concílio de Trento que é chamado então a contra-reforma católica e uma das coisas que ficou bem definida ali é que deixa bem claro que seja anátema é o que eles dizem aquele que diz que nesse caso não há necessidade de obras para a salvação não a nossa condenação ela foi totalmente paga na cruz do calvário porque só existe um justo e através dele nós somos declarados justos então você ninguém nós não somos justos nós somos declarados justos agora nós somos santos aí é diferente porque santo tem a ver com o processo que é realizado em nós porque a justificação vem de fora e nos atinge a santificação é em obediência aquilo que a palavra de Deus manda então o que nós vemos é que essa doutrina vai mostrar que o pecador não importa quem quer que seja ele vai através de Cristo Jesus reconhecer ter essa possibilidade da salvação então aqui fala o evangelho tem um poder justificador para o pecador quando ele diz o seguinte ele não se envergonha porque é para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego e ele vai deixar bem claro aqui tá que essa diferença vai ser fundamental entre o judaísmo e o cristianismo porque o judaísmo falava o seguinte tudo bem você tem que guardar a lei senão você não é salvo se você não for circuncidado então lembrado o concílio de Jerusalém vai romper isso se não for circuncidado não pode ser salvo vocês percebem que o judaísmo acrescenta a lei é preciso guardar a lei para que você seja salvo aí quando a gente vai passando o tempo vai passando o tempo vai passando o tempo a igreja começa a fugir do caminho na idade média vai chegando ao ponto que a igreja fala o seguinte tá você precisa praticar boas obras para ser salvo o judaísmo fala lei e a igreja da idade média colocou obras nem lei nem obras em Cristo Jesus tudo foi realizado tudo foi consumado tudo foi completo tudo é perfeito por isso irmãos que nós não fazemos nenhum tipo de sacrifício você não vem à igreja como forma de sacrifício você vem como forma de adoração de glorificação a Deus se a pessoa estiver dormindo quase morrendo em casa não precisa vir para a igreja não vou fazer esse sacrifício não você não precisa lá na sua casa você também está sendo alcançado pela graça do Senhor é diferente por isso que nós não usamos nem mesmo o jejum como mortificação do nosso corpo ou o jejum como sendo uma forma de sacrifício eu não posso eu não consigo mas eu vou fazer não você não pode não deve colocar nada tá acrescentar nada na obra de Cristo o sacrifício dele foi perfeitíssimo é tanto que ele fala lá no final tudo está consumado tudo está consumado significa tudo está acabado tudo está completo tá a ideia é essa de que nós não acrescentamos mais nada não podemos então queridos essa justificação nos alcança e uma vez justificado agora nós somos santificados então nós somos agora sanos no sentido de que de sermos separados e essa separação leva-nos a então ter uma vida a imagem e a semelhança de Cristo então o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos ele diz o seguinte né é fundamental que a gente entenda a doutrina da justificação para que a gente possa viver a santificação se você não entender corretamente a justificação a sua santificação vai estar equivocada e nós podemos ver que inclusive as igrejas evangélicas também acabaram caindo nessa situação quando fala o seguinte para a cerca da sua salvação você está salvo hoje mas quem garante que você vai estar salvo amanhã então você tem que ser fiel a fidelidade de Cristo é o sangue perfeito o sangue que nos justifica eu não dependo de ser fiel amanhã para ser salvo eu sou salvo e vou ser fiel amanhã porque o fato de cometer pecado não significa que eu seja infiel de forma nenhuma não é tanto que o João escreve isso se dissermos que não cometemos pecado fazêmo-lo mentiroso mas o Espírito Santo que habita em nós nos incomoda ao ponto de a gente reconhecer os nossos pecados não acontece isso com você? quando você ofende alguém quando você faz uma coisa que não deveria fazer quando cria uma situação gente não conseguimos orar tranquilamente o Espírito Santo nos incomoda até que a gente vai tem que procurar a pessoa e pedir desculpa é isso então quando a gente percebe quando Paulo fala o seguinte o Evangelho tem esse poder justificador ele é capaz de pegar o pecador aquele que está indo em sentido oposto a Deus e faz uma mudança e a gente percebe que tentar voltar para os mesmos rudimentos do judaísmo vai ser um problema sério como também o catolicismo acabou voltando e se tornou uma religião que precisa de acréscimo não precisamos de acréscimo de jeito nenhum tudo está completo em Cristo Jesus dessa forma nós entendemos queridos que nós somos justificados exclusivamente pela fé e se fé é um dom de Deus isso não pode ser meritório para você falar o seguinte eu tenho fé você não tem se a fé que eu tenho ela na verdade significa que eu preciso realizar alguma coisa essa fé se torna meritória e é interessante que fé não é meritória fé é um dom que Deus coloca na nossa vida você não tem porque você quer a fé salvadora é o próprio Espírito que coloca e vem como? através da pregação do Evangelho quando Paulo vai chegar mais na frente lá no capítulo 10 fala como ouvirão se não há quem pregue né? e como pregarão se não forem enviados né? então e a fé vem pelo ouvir ouvir o Evangelho que é a palavra de Deus e dessa forma nós temos porque quando nós pregamos o Evangelho nós não pregamos o Evangelho para conversão de pecador é outro equívoco que nós temos nós pregamos o Evangelho para a glória de Deus porque nem todos que ouvem aceitam então o propósito principal do Evangelho como o propósito principal de toda a criação de tudo que existe nesse mundo é a glória de Deus por isso que nós não podemos ficar frustrados com resultados mas nós temos que ficar o que? alegres com a fidelidade na pregação tá? porque quem convence o pecador é o Espírito Santo ninguém tem poder de persuasão para convencer nenhum pecador a não ser o próprio Espírito Santo de Deus o que quer dizer dessa forma queridos? então que o Evangelho de Cristo Jesus tem um poder justificador para o pecador somente o Evangelho somente o Evangelho pode fazer isso por isso que não existe uma outra possibilidade de mudança para esse mundo a não ser a pregação do Evangelho não existe ah, tudo bem se nós tivéssemos leis mais justas tudo bem mas não muda o pecador existem países que tem leis até talvez mais justas do que o nosso mas lá também tem corrupção isso não quer dizer está certo que no Brasil proliferou bem mais que o negócio na verdade o terreno aqui é fértil para isso mas não quer dizer que nos outros não tenha também então a gente percebe que o Evangelho de Jesus Cristo tem poder justificador para o pecador queridos não existe ninguém que não possa ser alcançado que não possa ser transformado seja ele o mais pobre seja ele o mais rico seja ele grego o mais sábio seja ele o mais humilde seja ele que tenha conhecimento né acerca de várias leis ou de várias revelações de Deus como judeu como também o gentil que vai ter oportunidade de ouvir o Evangelho pela primeira vez o fato é que todos são pecadores e necessitam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus pregamos o Evangelho não para conversão de pecador pregamos o Evangelho para a glória de Deus Isaías entendeu isso muito bem quando ele foi chamado por Deus terceiro lugar o poder do Evangelho de Cristo então o Evangelho ele tem poder revelador para o mundo se nós continuarmos a leitura não vamos fazer isso porque também é grande mas no versículo 18 ao versículo 17 até o versículo 32 depois de Paulo estar falando acerca da igreja em Roma fala o seguinte olha, vocês têm se tornado conhecidos porque Deus tem usado a igreja de forma maravilhosa essa igreja tem sido uma igreja transformadora de uma cidade de uma capital corrompida e se você quiser conhecer como que era Roma é só você procurar ver qualquer filme que retrata um pouco da realidade de Roma os bacanais que existiam em Roma é de deixar hoje qualquer pessoa envergonhada e eu estou falando muito pior do que você possa imaginar em qualquer outra situação é tanto que existe um livro que é chamado Suetonium que é o escritor daquela época que vai falar a vida dos doze Césares é um livro que já está aí você encontra em várias edições não precisa de ser público então fala de como era a Roma antiga mas esteja preparado para não cair de costas sente outra coisa que nos fala é o evangelho tem poder revelador para o mundo porque ele diz o seguinte transforma a igreja justifica o pecador mas o que é interessante para o mundo Paulo fala que o evangelho tem um poder revelador do versículo 18 até o versículo 32 Paulo vai mostrar o que que diz só vou ler o versículo 18 a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade por injustiça olha Paulo está falando da igreja da igreja de Roma que a fé estava sendo conhecida um testemunho uma vida exemplar Paulo fala que o evangelho é o poder para transformar grego para transformar bárbaro para transformar pecador depois que ele fala desse negócio ele chega agora e ele entra sobre a ira de Deus o evangelho revela a ira a ira de Deus também e é interessante sabe por quê? porque o ser humano ele é indesculpável em qualquer tempo em qualquer situação acerca dos juízos de Deus a palavra do Senhor é claríssima quando fala no Salmo 19 os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas por isso o versículo 20 diz 19 por quanto por quanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles o evangelho nem sempre é pregado a todos existe uma coisa muito interessante estou tentando lembrar o nome mas ele escreveu o livro chamado Fator Melquisedeque estou tentando lembrar mas é interessante quando ele fala esse Fator Melquisedeque ele então usa como base ele fala o seguinte a imagem que Deus colocou no homem ela perpassa a todos não existe uma cultura não existe um ser humano seja ele um índio um aborígeno seja ele um pigmeu seja o que for ele tem a imagem de Deus e essa imagem de Deus acompanha o ser humano então ele fala que essa imagem de Deus isso que está extremamente destruído no homem por causa do pecado mas o homem tem alguma coisa uma centelha que coliga a Deus e por isso que a natureza revela que existe um Criador e isso já é suficiente para condenar qualquer pessoa em qualquer lugar em qualquer momento porque nós pensamos o seguinte mas não ouvir o Evangelho mas o Evangelho não é para a salvação o Evangelho é para a glória de Deus o que nós queremos mostrar é o seguinte o salário do pecado é a morte e todos que nascem em pecado eles vão receber como salário que é a coisa justa porque o salário é alguma coisa justa é a morte mas a Bíblia fala que o dom gratuito de Deus é a salvação isso vem pelo Evangelho então o que nós precisamos entender é que nenhum pecador pode se justificar diante de Deus Paulo então continua porque olha os atributos invisíveis ele está falando aqui visíveis os atributos invisíveis de Deus assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade e claramente se reconhecem desde quando? desde o princípio do mundo sendo percebido por meio das coisas que foram criadas como ele conclui essa argumentação tais homens tais pessoas são por isso indesculpáveis diante de Deus é a Bíblia que diz o que está falando aqui claramente é que o Evangelho de Cristo e Jesus ele evidencia e coloca no ponto máximo a culpa do homem mas isso já é manifesto através da criação que é chamada revelação natural a revelação comum Salmo 19 como nós falamos e o homem tem essa visão não importa de um Deus e ele pode na verdade ter vários deuses naquela cultura mas existe um Deus superior sempre existe a ideia de um Deus superior e é interessante que quando Paulo chega lá em Atena no Aeroop eu falo o seguinte é esse Deus que vocês não conhecem que eu prego então Paulo teve uma foi movido pelo Espírito Santo para poder estar falando sobre isso então meus irmãos são indesculpáveis não adianta é o que a palavra de Deus deixa claramente aqui são indesculpáveis e dessa forma então nós percebemos claramente que de onde nós vemos aqui que fala porque se eles são indesculpáveis agora a gente fala o seguinte o Evangelho vem para que possa ser alcançado agora você fala o seguinte como pode acontecer isso queridos nós não sabemos como o Evangelho primeira coisa que nós devemos ter uma ideia de que o Evangelho de Cristo Jesus na verdade a pessoa de Cristo as boas novas então quando a gente fala o Evangelho de Jesus Cristo a gente pensa logo em alguma coisa como se fosse fora de Cristo mas na verdade é o próprio Cristo como você olha lá no livro de Provérbios a sabedoria que ali aponta para Deus para Jesus então quando a gente olha para isso a gente percebe o que? que este Evangelho essa sabedoria divina tudo isso então foi passado e algumas formas foi passado até de forma verbal que foi contado de outra forma por isso então no fator Melquisedeque ele fala o seguinte mesmo que o Evangelho não tenha chegado em todas as culturas em todos os tempos mas o ser humano que tem a imagem de Deus dentro de si ele recebeu em alguma comunicação foi passado por isso que para ele existe sempre um Deus superior mesmo em um panteão com vários deuses então o que nós mostramos aqui é que o Evangelho é o poder de Deus revelador para o mundo dizendo claramente que o mundo é indesculpável diante de Deus ouvindo ou não ouvindo o Evangelho mas se ouvir melhor ainda porque tem possibilidade de aceitar contudo só crerão aqueles que foram chamados aqueles que foram escolhidos o que nós queremos deixar claro é o que Paulo diz aqui o Evangelho é o poder de Deus o nosso Senhor Jesus Cristo ele então é essa encarnação a personificação e quando nós olhamos para tudo isso a gente fala o seguinte onde esse Evangelho chega de Cristo Jesus as mudanças são perceptíveis o ano de 1535 depois de um debate ferrenho na cidade de Genebra Guilherme Farrel chegou inclusive naquela cidade a ter 900 padres ele foi enviado para lá como missionário e durante um debate de quatro semanas de forma muito ferrenha ali as ideias a pregação defendida por Farrel vai conquistar Genebra isso vai ser em agosto de 1535 mas a cidade se tornou protestante através de um decreto isso foi agosto de 35 1535 em agosto de 1536 já tinha um ano ele lutando ali na cidade de Genebra um jovem viajante ele é impedido de continuar sua viagem e ele vai para Genebra e alguém vai lá e fofoca no ouvido de Farrel não foi mulher não, foi homem depois falam que mulher que conta muito mas a história conta geralmente é os homens que foi lá e falou tem alguém aí numa pousada que não é nada mais nada menos aquele aí que está escrevendo um livro que inclusive ajudou a escrever uma versão da Bíblia francesa e aí ele Farrel vai lá e intima Calvino para continuar isso em agosto de 1536 um ano depois que a cidade devia ser declarada protestante ali Farrel e Calvino vão começar em Genebra o que nós podemos falar uma das maiores revoluções protestantes Genebra é um cantão suíço não é um país é como se fosse um estado parte de um país vai se tornar protestante mas agora vai se tornar protestante também por mudança de vida e o que nós percebemos é que em pouco tempo Genebra vai se tornar o que nós podemos falar o centro do protestantismo reformado e dali Genebra vai alcançar vários lugares inclusive o Brasil quando os franceses o guenote sigam aqui em 1550 e poucos na chamada invasão francesa que nós estudamos língua portuguesa aí na história logo depois de um tempo é mandado uma leva de guenotes homens mulheres para cá pena que o tempo foi muito pequeno e eles foram devolvidos mas a quantidade de missionários que saíram de Genebra que foram estudar e que foram para vários lugares inclusive para a França inclusive para a Escócia que depois da Escócia acabaram indo para os Estados Unidos estão aniversando para o Brasil o que nós queremos mostrar é que o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a transformação o que a Igreja de Jesus Cristo hoje precisa fazer é o que os reformadores fizeram é levar a palavra mas como levar a palavra se nós não lermos a palavra nós somos conhecidos como protestantes como reformados como povo da aliança mas também como povo da Bíblia levar o Evangelho que não seja um Evangelho puro verdadeiro a transformação não acontece por completo eis o motivo que no nosso Brasil nós temos um protestantismo de muito carisma e pouco caráter com muito menos com muito menos a França os guenotes fizeram com que a França pudesse ser um país de duas religiões católica e protestante não adianta daqui quem sabe alguns anos porque a previsão é que 2030 o Brasil se torna um país com o maior número de Evangelhos então vai ser um país Evangelho se nós continuarmos com tão pouco caráter cristal ou temos a Bíblia ou temos a palavra porque sem o Evangelho de Cristo Jesus qualquer mudança vai ser na verdade só de aparência então o que leia querido leia a Bíblia estude a Bíblia a gente fala que esse período de pandemia foi um período que Deus nos deu para que nós pudéssemos estudar muito mais a Bíblia falou que nunca li a Bíblia na minha vida tanto como li nesses quase dois anos e na igreja do Viajo Fundo online ninguém tem desculpa de falar que não está estudando a Bíblia domingo pela manhã estamos estudando os salmos quinta-feira à noite terminamos de estudar os profetas menores agora terminamos alguns livros históricos vão começar romanos só não estuda quem não quer tempo apareceu né e a gente fala o seguinte bom mas a gente pode também tirar tempo fazer isso meu irmão não estou pedindo para que você leia a Bíblia minha irmã meu jovem a Bíblia toda de um ano não estou falando isso não é simplesmente cumprir tabela é ler é meditar estudar para isso é necessário que a gente se debruce em cima dela e que a gente leia e que a gente reflita é muito importante que você tenha bons livros bons comentários mas acima de tudo bons pastores não sei se você tem bons livros se você tem bons comentários mas eu acredito que você tem bons pastores né então beba aproveite estude é através do evangelho de Cristo Jesus que a nossa vida a nossa fé fica fortalecida e uma fé fortalecida significa um testemunho forte um testemunho forte significa que nós teremos uma juventude forte uma igreja forte e é para isso é isso se nós queremos mudar mais ainda essa mudança tem que começar na nossa vida vamos covar a nossa cabeça vamos orar Deus bendito nós louvamos o teu nome pela tua imensa graça misericórdia e bondade e essa oportunidade de estarmos lendo meditando estudando a tua palavra muito obrigado porque o senhor é o mesmo ontem hoje será eternamente e ajude-nos amado Deus para que nós possamos ter mais vontade mais desejo de estudarmos a tua palavra de crescermos mais em comunhão contigo através das escrituras e também juntamente com os nossos irmãos e irmãs que possamos ter prazer de ler a bíblia da mesma forma que nós temos prazer de vermos um jogo de vermos um filme ou de lermos qualquer outro livro porque a tua palavra é que faz diferença na nossa vida que a gente tenha vontade de estar junto com o teu povo ajuda-nos amado Deus a estarmos mudando a realidade da nossa pátria que ainda está tão carente no que diz respeito ao teu evangelho abençoe a vida do teu povo abençoe a tua igreja nós pedimos pai que o senhor tenha misericórdia de nós e que esteja começando em cada um de nós essa vontade esse desejo de uma leitura mais assídua para que possamos entender melhor a tua palavra e dessa forma estarmos sendo crentes mais atuantes em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos amém